Eu sou um novo pau, ah, 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 hoje eu vou te pegar, sim, 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 eu sou um novo pau, ah, 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 não vai se afastar, não, 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 não. Vai desmaiar ou vais me bater? Olha lá, mas vou desmaiar ou vais me bater? Vai 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 desmaiar ou vais me bater? Essa é de desmaiar, é? Percebeste ou quê? Moço, tu és vendido, ai, tu não prestes exasenhar, mesmo assim, gosto de ti. Tu és bonito, ai, que charmoso, eu sou gostoso, tu queres só pra mim. 1, 2, 3, 4 Pum, 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 pum Com manteiga e letra Pum, 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 pum Yeah, yeah Dime o que queres Eu quero vida louca Me hablo o que te gusta Me gusta vida louca Dime o que queres Eu quero vida louca Me hablo o que te gusta Me gusta vida louca Deixei tudo por ela Deixei, deixei Deixei tudo por ela Eu sei, eu sei Deixei a minha vida Tão bonita e singela Deixei tudo que ti Deixei tudo por ela You leave me alone Leave me alone Link Lidia Laura Lidia Laura Lidia Laura Li Deus Idiota! Idiota! Fuja dos demônios! Fuja da droga! Você está me querendo a droga! A droga está na taula! Então fuja! Siga! Sim, quem eu quero és! Não, eu não quero mais nada! Então tu não me faças dizer que és tu! Vem cá! Desculpa, não vai dar! Não vai dar! Não, não, não! Atirei o pau, oh gato! Tuma de gato não morreu! Eu sou verdadeiro gato nial! Vindo o céu eu eu! Gata linda e Ana, espera sempre a brilhar! Gata safada vais delirar! Yeah! Hoje vou avisar! Hoje eu vou trocar! Vou ter várias mulheres! Eu hoje vou delirar! Vou beijar uma e sentir a outra! Vou apalpar uma e deixar a outra louca! Swing, 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 swing! Porque o swing é bom! Tira o bilhete! Tira a mão, tira a mão da minha xuxa! Tira a mão, tira a mão da minha xuxa! Eu não quero brincadeira! Não, 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 não! Música Vai te foder